Esse matagal sem fim Essa estrada, esse rio seco Essa dor que mora em mim Não descanse nem dorme cedo O retrato da minha vida É o mar em segredo Não quer saber de mim E eu vivendo da tua vida Deus no céu e você aqui A esperança é quem me abriga Esses campos não dão nem flore Já se espera uma boa colheita E tudo parece seguir Fazendo a vida tão direita Mas e você o que faz Que não repara no chão Por onde tens que passar E fiz em meu coração O teu beijo em meu destino Era tudo que eu queria ser Teu homem, teu menino O ser amado de todo dia Tchau, 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 tchau Amém.